NINTENDO! Fala apresados! E hoje é dia de Mario Kart Double Dash Jogo então lançado para o saudoso, a pequena caixa quadrada O GameCube aí, da Nintendo Com a sua tecnologia, seus jogos em mini DVDs E esse grande Mario Kart aí, ele tem aí uma pegada um quanto diferente no GameCube Porque na realidade aqui você vai ter a oportunidade de jogar com dois personagens ao mesmo tempo Então nos outros jogos até então a gente não tinha isso né E aqui a gente vai ter então essa grande oportunidade É um jogo, enfim... Falar de Mario Kart é muito fácil né É a diversão extrema E é aquele jogo onde não há limites para zoeira E ele é muito legal jogar né Com mais pessoas ao mesmo tempo Esse aqui dá para jogar até quatro pessoas ao mesmo tempo Então é extremamente divertido E aqui a gente vai então iniciar a corrida na famosa 150 cilindradas Que é o nível mais difícil aqui E essa versão específica aqui é muito legal Porque ela foi... você consegue jogar ela no computador Ela é uma versão em HD Que tem as texturas aí melhoradas e tal Então o jogo fica muito mais bonito né Já é bonito colorido e tal né Mas realmente fica um jogo tanto quanto fica muito mais bonito Para mim o Mario Kart preferido continua sendo do Super Nintendo né E eu sou muito fã dessa franquia Eu confesso para vocês que o do 64 foi o que eu menos joguei Mas o resto... esse aqui eu joguei mais que o do Nintendo 64 A diversão aqui é elevada ao extremo mesmo Vamos lá E a ideia aqui é jogar uma pista Com personagens diferentes né Cada pista com personagens então diferentes Aqui você vai ter os carros mais pesados Os carros mais leves e tal E os... olha... Tartaruga Vermelha Sempre a Tartaruga Vermelha para nos sacanear aqui Eu acho que o mais... legal claro né Além da diversão que eu já falei aqui anteriormente É a questão do... da... do jogo ele é muito imprevisível assim Você tá em segundo, a Tora tá em primeiro Você tá em primeiro e aí você recebe uma... Essa Tartaruga Vermelha te pega Uma outra coisa te pega lá na frente Você perde quase na... na linha de chegada Essa coisa imprevisível é que torna o Mario Kart tão divertido e tão... tão bacana É um jogo que é pra todas as idades Não tem aqui realmente né É... 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 Idade pra poder jogar Mario Kart né É isso que é o... legal... essa... essa fase aqui agora da... Plague Pitch É... É a.... fase do... Do Mario né Do... do jogo do... do Mario Sunshine Você tem uma fase... na verdade do jogo Que se passa aí nessa ilha né Pega alguns atalhos aqui pra podre... Ir mais rápido aqui Guário, Toad E a grande sacada do jogo aqui Desde lá do Nintendo 64 É você escorregar Aí nas ruas E aí você consegue então Fazer com que fique azul Na hora que você faz o drifting E aí você ganha Na hora que você solta, você ganha uma velocidade a mais O gamecube Ele teve ali, né, concorrentes E foi a geração Onde a gente teve a oportunidade de ter Quatro consoles ao mesmo tempo, né Você tinha ali A Nintendo tinha o gamecube, você tinha o PS2 Enfim, expensa comentários, né Grande concorrente Você tinha o Xbox clássico Aquela caixa gigante ali Se brincar, dá uns três gamecubes ali De tamanho Era a Microsoft entrando então No mundo dos games, né E você tinha também o último console Então da Racego O saudoso Dreamcast Que também tem pérolas aí Nos games Então esse console aqui O gamecube Ele era mais difícil então Ser desbloqueado, né Porque tinha a questão de rodar mini Mini discos e tal Então era mais difícil De piratear Mas se encontra assim ainda Esses mini discos e tal E agora o pessoal consegue fazer O desbloqueio via Os cartões de memória, né Via SD e tal Então tem como você colocar um chip e tal E baixar os jogos E rodar pelo Pelo Na verdade é pelo memory card ali Você tem entrada em memory card Você precisa colocar um cartão SD lá, né E eu acho muito bonito O gamecube Gosto muito do No modelo Dá pra ver que realmente não tem o Lisa, né É sem parar aqui Deixa eu me concentrar aqui Pra tentar Pegar um pouco mais à frente Olha lá Essa tartaruga azul É aquela que acerta o primeiro colocado, né E aí Essa Jogar com dois personagens O jogo fica um pouco mais estratégico, né E tal, né É bem legal que você pode Com um que tá segurando os itens ali Passar ali pra dirigir o carro, né O kart Mesmo segurando o item e tal Você passa E aí você pode ficar mesclando, né Você pode ter dois itens ao mesmo tempo, né Pra poder usar ali Chegamos Vamos Vamos A CIDADE NO BRASIL Vamos aqui no nosso drifting, no autódromo do Yoshi Várias passagem secretas Você consegue roubar um pouco Cortando o caminho Uma das características do Minecraft também É para você poder ganhar as corridas Cortar os caminhos E fazer o drifting certinho Para que você consiga ganhar Segue o Drift Nossa, uma pista que tem muita curva, né? Essa pista do Yoshi aqui O último Mario Kart que saiu Foi o do Nintendo Wii Wii U, perdão E ele foi, na verdade, remasterizado Foi lançado uma versão para o Nintendo Switch Eles pegaram tudo aquilo que já tinha no Mario Kart Do Wii U E trouxeram com todas as DLCs e tal Completo, né? Entre aspas aí, para o Nintendo Switch E a proposta do Switch é... Ela foge muito dos outros consoles, né? É diversão pura E você poder levar o console para qualquer lugar, né? Você poder dividir com os amigos e tal Em qualquer lugar Essa que é a proposta do Nintendo Switch O que é muito legal, né? E realmente a Nintendo sabe como fazer Games espetaculares Ela cuida muito bem das suas franquias, né? Isso é fato Opa! E aí agora a gente vai para a última corrida E a engraçada Essa corrida me lembra Ela tinha... Era... Arco-íris, se eu não me engano Também Tinha lá no Super Nintendo, né? No Mario Kart Do Super Mario Kart Do Super Nintendo Então é isso, prezados Deixa aí nos comentários Se você curte ou não Essa série do Mario Kart E deixa aí nos comentários também O seu preferido Né? E... É isso Deixa o like aí para fortalecer Ainda mais o Crítica Segue a gente nas redes sociais Forte abraço Até a próxima Valeu E... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.